Mano, tem três buracão ali gigante com escada, mas não tem como ver o fundo Ih, que maravilha Eu vou nesse Tem como descer, tem como descer assim? Ai meu Deus, eu tô descendo Me ajuda, me ajuda Você tá descendo pela escada? Ou você se jogou? Eu tô descendo pela escada, eu tô descendo pela escada Eu tô descendo Eu tô descendo infinito, eu tô descendo infinito Sim Ah, era isso mesmo, tanto faz, é, todo mundo tinha que descer Por que três buracos, né? Não dá, né? Uma escorrega Ah, mas vai ter que dar Eba, eba, eba Caralho, que foda Isso tá estragado, meu Deus Aqui, ó, tem instrução É, vire as alavancas pra encher o tanque O bicho, o bicho Onde? Eita porra Caralho, que barulho foi esse? Parecia que você era o bicho Ele foi só atrás do Thiago, graças a Deus Aí, ó, gira essa válvula aí, ó, tem que girar essas válvulas É Girando Mas sem lanterna é foda, hein? Vixe, que isso Ah, ele é burro Ele é burro, ó Ele é muito burro Ah Ô, filho de uma puta, desgraçado do caralho Você não consegue sair, não? Tem escada pra cá, vem cá, vem cá Escada aqui, ó Que lugarzinho Virei mais uma aqui, ó Tá, pra cá deve ter outra Ó, tem uma aí, ó, reto, boa Algo me diz que pra cá é morte, chat Cara, não tem como cancelar, tipo, se o bicho me pegar aqui, eu tô fudido Eu tô ouvindo Meu Deus, eu tô ouvindo Fudeu É, sou eu, sou eu, sou eu Não, 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 eu tô ouvindo o bicho Eu tô ouvindo o bicho Você não tá ouvindo? Ou é... Ah, não, desculpa Eu tô, eu tô sádico, sádico Eu preciso de refrigerante Ah, ah, eu não tenho Porque eu morri lá de bobeira Ali, ali É o Thiago Tá, tá louco Vamos, vamos Eu vou morrer Eu preciso desse refrigerante Pra cá não tem mais nada Meu Deus do céu Cara, eu vou morrer de insanidade É, pior que aqui não tem garrafinha, velho Essa aqui já foi Já foi, já Pra cá você foi? Só pra dar uma volta Foi, foi Ué, então Será que já não deu? É, já deu Eu já deve ter dado Mas qual tanque que é? É Feel the Tank Mas eu não sei qual tanque Caiu de novo Oi, gente Caiu, caiu É esse tanque aqui mesmo, ó É lá onde o bicho tá, ó Vamos subir aqui? Eu não sei se a gente já Ligou todas O bicho Tá vindo, tá vindo, tá vindo Já brola o bicho aí Pra eu poder sair da água É, tá vindo, tá vindo Cara Aquela porta lá é o que, Tiago? Olha lá Então, não sei Essa porta ali Ali na frente Eu cheguei onde você tava Ah, tá Ah, tá Ali é só a volta É, então Será que não tem que subir? Então, a gente veio daí, ô mula Então, mas a gente fez um negócio aqui Sobe todo mundo Peguleu o tanque Ficou subindo Tem outra válvula Já encheu o tanque Então, mas não aconteceu nada Puta merda Agora se eles não subiram eu vou ficar preso É, o tanque continuou cheio Falara que ficou uma válvula lá na área dos cogumens É, porque eles não subiram Se eles não subiram a gente vai ficar aqui pra sempre Entendeu? Meu Deus Pode pá É, então de repente a gente tem que subir mesmo, né? Tipo, a gente realmente tem que subir Algo aqui em cima agora Sobe, sobe a escada Volta, volta Senão a gente vai ficar preso aqui Ah, dá pra gente digitar Não dá, não, só quando morre Sobe a escada Sobe a escada Sobe a escada Tiagoade Tiagoade Sobe a escada Eu acho que eles não ouvem a gente É, não O colômbio tá onde? Ah, não, loading Ah, insuportável, mano Boa, foi Foi, foi Tudo bem? Eu subi, eu subi Ah, eu morreu Onde que tinha que chegar? Não, então Não sei se tinha que voltar pra cá ou não Eu acho que não tem que voltar Subiu, subiu, subiu É, aparentemente tinha que voltar O barco não continua ali? Eu desvendei o mistério Tem que girar as válvulas simultaneamente Ah Que simultaneamente, cara Tem válvula lá Talvez Tem como ir reto ali, ó Será que tem que ir reto com o barco pra lá? Então, como é que tava quando a gente chegou? Tava fechado? Deixa eu ver Tava fechado, tava fechado Ah, então é isso É isso Ai, que medo Calma aí Ah, agora a gente veio sentadinho Bonitinho Da F Eu não consigo subir, cara Olha o botão F, mano Ih, sei lá É burro, velho Tem que estar com a bolinha Só a pescada lá Só a pescada E pula Só a pescada e pula em cima do barco Então me resgate É o resgate do Loconete Eu não consigo subir daqui também, cara Não é possível Tiago, você ouviu o Tiago? Porque eu não ouço mais Quem pilota o barco Eu não mudo o microfone Aí, pronto Aí, veio Foi? Subiu, subiu Caralho, ele tá Era só um ficar em pé Pelo amor de Deus Ele tá muito bugado Era só um levantado Você tava sentado Alguém tá ouvindo o raiagem? A gente não tá falando nada não Ah, eles não me ouvem Agora eu não ouço o maluco Tudo bugado Ih, eu não tô ouvindo mais ninguém Eu nem ouço mais ninguém Alô? Eu acho que quando você se... Alô Agora, quando sai, eu ouvi É, bugado Eu tava ouvindo só o Souza Aí, parece que eu ouvi só você Do nada Caralho Ó, válvulas Caralho, que vontade de pular lá embaixo Agora tudo ao mesmo tempo Não, essa aqui não desgirou A minha válvula não gira É, não Ela não desgirou É só girar Pode girar Ué Peraí Tem que subir aqui Tem lá do outro lado Lá, ó Tem lá do outro lado Deixa eu ver que pôr que tem aqui Nossa, vai ter um negócio bem legal aqui Tudo escuro O quê? Ah, o que que eles fizeram, cara? Como que eles... Não é possível o negócio desse Eles tentaram pular naquele pano ali Igual os imbecils Que pano? Aquele pano que tem ali Tá vendo ali? O bagulho ali diferente A ponte Dobrada? É, pano É, eles tentaram agarrar Ah, mano Mas aí é umas mula Pelo amor de Deus, cara Não, eu só escutei o grito dele indo embora Ah, ah, ah Vamos dar uma volta aqui Olha que pulou os dois juntos ainda, mano Vamos tirar o empréstimo Ai, caralho Tá que pariu Não dá, velho Vai, voltamos só Ah, não, não Aqui é outro lugar É o outro lado Meu Deus do céu Ah, isso não fez nada Ah, elas estão voltando Você ouviu? Elas voltaram Elas voltam Só que é bem menos... Tá, então você vai ter que girar as quatro aí Ou as quatro do outro lado Fica aí Tá, beleza Como é que a gente vai se falar? Eu tô te ouvindo Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo É, mas acho que lá no fundo a gente não se ouve, né? Calma É Aqui, você me ouve? Ouço Tá, então vai correndo e já ativa a válvula Que eu já vou ativar a minha aqui Três Dois Um, vai Foi bom Deu bom Deu bom Deu bom Boa Caralho A água simplesmente conecta É, agora a gente consegue ir embora com o bar Bora Pode ir Os moleques tentaram pular na ponte Acho que é um Tarzan, pô Eu não sei o que foi pior Eles pulando na ponte Ou você achando que isso aqui é um pano Pano E eu nem te ouço mais Sua voz ficou lá pra trás Trouxe minha voz lá Oi Aí, agora eu te ouço Mas ela vai ficar ali de novo Mas eu tô te ouvindo ainda Quando eles pularam Quando eles pularam O bagulho balançou E parecia um pano Beleza Opa, voltei Obrigado Tô pegando minha voz Tá, vai pra direita Eu vou pra esquerda E sim, Colô É assim que se fazem Nos bons filmes de terror Vai cada um pra um lado Tá, aqui eu não vejo nada Pô, muito tempo sem encontrar item, cara Ih Calma Ai, não, não, não Ai, meu Deus Não dava mais pra subir Puta que pariu Souza 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 Tá me ouvindo? Puta que pariu Ele não me ouve Eu ouço ele, cara Vou ter que torcer pra ele ver Essa porra dessa escada E querer descer Vou ficar aqui pra sempre Ah, ele tá chegando, ó Escutou? Tá me escutando? Souza Eu aqui, ó Desgraçado Aí Opa, opa Nossa, graças a Deus Olha o tanque aqui de novo, ó Tem que encher ele de novo, ó Olha a lanterna Sai da minha frente Sai, desgraçados Sai, me dá a lanterna Me dá a lanterna Minha lanterna Minha lanterna Ah, tem duas aí, ó Tem duas aí Tem pra todo mundo, gente Tem pra todo mundo Ó, já tô vendo uma alavanca lá Calma, mas essa água é safe? Não parece Parece um bom lar pra um crocodilo Essa não é Essa aqui não é Essa aqui não é Essa tem partícula Isso de atona Para que eu me limpei Limpei na boa Boa, boa, boa Eu sou burro Ai, nossa Mas não é insta-kill pelo menos Já gira Não? Ao mesmo tempo de novo Não Nunca foi ao mesmo tempo Essa aqui é girar todas Ó, já tô ouvindo Já tô ouvindo bicho, tá? Tem bicho Olha o cara a bula lá, chat Olha a bula como faz Aqui é só pra dar a volta Ó, mas tem alavanca aqui Nossa, aqui tem mais parkour Tô girando Oi Cara, eu tô ouvindo bicho constantemente, velho Que todos os monumentos O que? Cabeçudos? Como é que se tiver? Ah, papo Meu Deus Ele tá porra, ele tá aí, ele tá aí Sai, vá pra outro lado Meu Deus Ele tá atrás de mim? Tá, tá Não olha pra trás Tá Fudeu Fudeu Ih, errei Ah, morri de... Morri de maluquice, cara Sobrou colono, meu Deus do céu Se prepara os ouvidos aí, chat Eu avisei Ah, ele tem a nossa velocidade Quando acaba a stamina já era Cara, esse bicho segue em muitos lugares aqui Cara, o que que eu ia fazer com o cachorro? O que que eu ia fazer com o cachorro? Você tem que chegar num lugar que ele não chega Mas é difícil, velho Eu morri de... De alucinação, cara Ah, foi água errada? Ah, eu caí nela Mas morri muito rápido Eu acho que as alavancas aqui já ligaram Eu não preciso ligar mais Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? O Thiago? Não seja Eu passei por uma Fugindo do bicho Ah, fui Ah, tem uma ali, ó Ah Quem que é esse aqui? Puta que pariu Filho da puta Desgraçado Meu Deus do céu, cara Souza Oi Colão tá morto Quase que eu fui visitar o tio pau no chat Mano, ele tá muito perto de você Muito mesmo Ah, é safe Tá preso aqui? Ah, não Aqui tem uma escadinha Tá no meu lugar Meu lugar O Lono morreu também Olha, a água é só um escape desse capeta Ah, a água é safe também Viracento, mano Caralho, velho Esse surf Não conta pra eles Ué Ai, meu Deus Que medo Cadê esse filho da puta? Nossa, ele tá ali O merda tá aí, ó Ele vai sair daí Escutou? Virei mais uma válvula Olha, que arrombado Ele tá longe Eu não entendi Nem sei quantas são Mas deve estar faltando mais uma ou duas ainda Talvez já foi Olha que pariu Isso que é foda Não tem um aviso Tem que voltar lá pra ver Alavanca Ah, você já foi Alavanca Ali, ah, tá Aqui é o início, beleza Eu não preciso pular ali Ah, não Eu vou por cima assim, velho Caralho Que isso? Meu Deus, o Thiago O Hayashi morreu aqui, o Thiago Aguarde Ah, ele tá aqui Eu morri lá na piscina, né Eles acham que o meu corpo é o do colono Pô, onde eu vou esse bicho tá, mano? Desgraçado, cara Onde é que ele foi agora? Eu não entendi Mano, fica lupando ele aí Fica lupando ele aí Fica lupando ele aí Fica lupando ele aí pra eu conseguir Lupando Já girou Eu girei aquela lá Giramos a primeira Tem mais uma talvez por esse caminho Pela lógica da humanidade Já foi todas? É, é Todas Não tem mais nenhuma pra cá Chate, eu ainda tô me recuperando do susto, maluco Só ver se o tanque tá cheio, ó Ele tá cheio, ó Tá encheu aqui, ó É isso Não, cheguei Encheu aqui, ó Alô Não, é porque fica preto porque eu não subi ainda É, encheu o tanque todo Maluco, eu tomei o maior susto da minha vida A lanterna Que isso, por quê? Porque o bicho me matou num corner absurdo Cadê minha lanterna que você pegou lá? A lanterna é importante, cara O bicho foge da lanterna Não foge não, filho Importante Esse bicho não foge não Eu não tenho lanterna, por quê? Porque você morreu E agora, é a voltar pro barco? Eu não pego a minha lanterna, Thiago Lá do meu corpo Onde que é o barco? É pra cá Tu tava morto ali na água porque tu errou o pulo e morreu pra água? Não O bicho me derrubou ali Bateu e eu caí na água Bicho, ele não derrubou pra ele não Colanete Derruba sim, cara Óbvio que ele derrubou Como poderia ter Morte Ah, meu Deus do céu Eu tô subindo Eu não consigo subir Descer, eu não consigo passar, velho Eu também não Abaixa, abaixa A gente tem que ir pro outro lado Não, abaixa, abaixa Abaixa, Thiago Vamos É aqui mesmo, é né? Vambora Ip É, vambora As vezes o cara senta, as vezes o cara não senta Eu não consigo entender Faz o Titanic aqui, ó Faz o Titanic Não senta que buga o áudio É pra eu ser a Selene John E o cara tá querendo afundar nosso barco mesmo Essa música não é do Titanic Não Não Isso é outra cantora Isso é o It Day Houston Ô, Sousa, você pode ir É do guarda-costas Você já assistiu o guarda-costas, né? Não A gente precisa de item de cérebro, cara De água do cérebro A minha tá completa E essa música aqui, o que que te lembra? Acho que agora resetou Mas lá na fase E lembra McDonald's Tem o outro lado ali também Ah, é por aqui mesmo Nossa, foi lá em braço Lindo em cima da sua cabeça A gente tem que descer agora É fase aqui Ai, mano Será que os caras não seguiram nós? Tô desceme pra sempre É, porque enquanto eles não vier A gente vai ficar aqui Ele não achou Ele voltou, cara Não é possível que ele voltou Meu Deus do céu Mano, ele tava na frente da escada E voltou, cara Escape da escada Não, eu buguei, cara Eu buguei Eu não tenho o que fazer Colô, você me ouve Eu não escuto os caras Ele não me ouve Ai, achou Graças a Deus Oi Você não tava bugado aqui Eu tava descendo a escada É porque enquanto não descer os quatro A gente fica lá parado, cara O Sousa tava perdido É, eu fui pelo outro lado Ó, o bicho já tá ali, ó Fiquei procurando vocês Dá pra lupar aqui, ó Já fui pro outro lado Tá, dá pra lupar aqui, ó O bicho não Ele não pula Ele tá vindo, tá? Ele tá vindo, tá? Mas ele não pula Ele tá muito perto Eu tô falando sério Que isso? Ele tá muito perto Ele tá muito perto, gente Ele tá muito perto Ele tá muito perto Sai da minha frente Sai da minha frente Ele não tá aqui não Vai tomar no cu, cara Sai, cara Tem que subir no primeiro Sai da frente Sai da frente Não precisa vir mais Já tô coisa É verdade É só a porra de uma válvula Pode voltar aí Ai, meu Deus Nossa, eu quero andar longe De vocês Ai, mano Eu só não quero encontrar ele Num corner de novo Pelo amor de Deus Opa Tô rodando pra sempre É, pra sempre Demora um pouco mesmo Ué Boa noite Tá, essa Vocês rodaram aquela lá, né? Não, ainda não Essa aqui rodou também Foram três Falta mais uma Essa é a última Ué Não São quatro? Geralmente são quatro A última A última foram três Não, foram quatro Ih, são bem mais, ó Não foi nem metade ainda, filho Tem mais umas três aí Ou quatro Nossa O bicho foi pra esse lado aí É Só que, porra Como é que ele veio pra cá? Ele anda na água? Ele só não vai em água funda Ih, ó Ai, olha ali, ó Olha ali, ó Olha ali Eu tô vendo Pra você ir lá Vai Pegue lá Olha lá Encheu mais um pouco Olha ali, olha ali, ó Passou da metade agora Ué, como é que ele passou Ó, o Thiago acabou de virar mais uma Falta mais uma ou duas Deve tá pra aí Ele tá lá Volta, volta Volta, volta, volta Caralho Puta que pariu Meu Deus, ele tá muito perto Pra onde? Pra onde? Aqui, essa água Essa água ele não entra Ele pegou o colono? Caralho Eu acho que não Ai Ai, caralho Meu Deus Ah, ele dá um TP Sei lá Ah não, ele entrou no buraco Ele entra, mano Ele se enfia ali De um jeito que eu nunca vi, mano Falta mais uma Eu acho Caralho Ah, ele tá vivo Oi Você subiu a escada Não subiu a escada Não sobe a escada Vocês tão subindo Não, mas Falta mais um ainda Não encheu, não Nossa, mas o bicho tá aqui Não, não O topo Não tava cheio até o topo, não, cara Tava faltando um penteleco Eu subi a escada Tenho certeza Tenho certeza Vamos descer a escada, todo mundo Vamos descer a escada, todo mundo Vamos descer, então Vamos descer Tá porra, eu desci? Ali, ó, tá vendo? Tá faltando em cima Descer o escado, ok Tá faltando mais uma, eu acho Ah, falta um ticoleiro Eu acho que eu sei onde que é Eu acho que eu sei onde que é Onde é pra lá, né? Pra aqui e pra cá já foi Meu Deus Fudeu, 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 fudeu Pra cá, vem cá, vem cá Ele tá longe, tá longe, tá longe Não, não é aqui Não, aqui, a gente vai Cuidado, cuidado Ele entrou Meu Deus Tô na água Aqui já foi, né? Já Ó, ele passou ali Aqui já foi Ele passa pelo buracoido É lá pro outro lado, mano Eu acho Ai O colono morreu Ou tá perto de morrer Você não ouviu o grito do colono? Pior que não Que isso? Cara, se ele entrar aqui Eu tô fudido Só ousar Ó, tem alguém vindo ali É ele? Tá porra, ele tá vindo Por dentro da água Ele tá dentro da água Ele bugou Ele tá vindo Cadê você? Ali, ó Tá vendo ele ali, ó Nadando Dentro do riozinho Ah, é? Caralho Ele bugou ali Ó o colono morto aqui, ó Caralho Ele matou o colono Dentro da água, então É, mas é que Essa parte da água aqui Não é muito fundo Tem que ser bem fundo Eu acho Pra ele não vir Se ele tem Se dá pé pra ele Ele pula, ó Ele vai te pegar Nossa, mas se ele vier em mim Eu tô fudido Agora eu tô com muito medo De virar corner, velho Tô traumatizado Ó, ele tá lá ainda Agora é minha hora Eu acho que é pra cá, mano Souza! Esse aqui já foi, né? Aqui não tem nada Girei? Ih, ele falou que girou Tá, então eu tô voltando Mas se ele tá falando É porque ele morreu Então só tem eu Só eu não cruzar com o bicho No corner Ué? Como é que você tá falando? Eu tava do outro lado da parede Só bora Não, via texto Ah, é porque você tava aqui Por isso eu consegui falar via texto Papinho, hein Que o moço não marcha Não mata na água Papinho É que tem que ser muito fundo Pra ele não ter path Ele não sabe nadar Mas ele sabe andar Incrível essa animação Tá desmerecendo Eu acho que esse jogo Tinha que concorrer Ao GOT Todos os anos GOT Indie, filho Rolando, você gosta desse jogo Não adianta querer me enganar Não, cara Eu não gosto Eu sei sobre os seus gostos Melhor que eu Por que a gente tá aqui? É aqui? Cara, tomara Cadê o barco? Eu gosto dessa parte da piscina, cara Essa parte da piscina Ela me pega Não vou negar Calma, eu tô perdido, cara É você aqui? É aí, Souza? Gira sim, gira Gira É aí? Olha como que gira essa porra Ele tá falando que é lá Olha, aqui é bonito Aqui é o parque de diversão das crianças, filho Nossa, acabei de lembrar uma coisa Gente, para, para aqui Olha aqui, eu quero mostrar uma coisa pra vocês Aqui, gente, na água Eu também consigo puxar, é prova d'água Prova d'água Lembrei dessa mecânica Essa é a melhor feature desse jogo Essa mecânica é uma delícia Nossa, só de não ter bicho aquático Eu tô feliz Tab mergulha Nossa, pra porra Essa gente tá mergulhando A gente é lerdinho aqui Ia ter que vir a Xuxa atrás da gente Pra gente conseguir correr Nossa, tô lá Me fala uma experiência Nossa, eu tenho uma experiência Eu não tenho Tu já andou de toboágua Mostra pra ele Já Foi bem raro Cara, tu nunca andou no toboágua Meio perigoso Aquele de toboágua Que tu descola dele Depois volta Mas você tá no toboágua? Eu tô vendo sua lanterna, Souza Eu entrei Eu tô no toboágua Eu entrei no amarelo Eu entrei no azul Ah, tem que entrar Meu Deus do céu Ah, eles devem entrar Não é possível Ele entra automático É, mas você podia ter me avisado Agora eu tô aqui No azul Eu tô no azul Onde que tá o Hayashi? Eu tô no azul Entra no vermelho E no amarelo Não, eu entrei no azul Eu vou entrar no vermelho Não sei entrar Ele tá tentando entrar no azul Que eu já tô Fala pra ele Isso Olha, piscina de bolinha amarelinha Bolinhas Adoro bolinhas Bolinhas, muito bolas Nossa Aqui tá muito aniversário Calma, calma Não, isso aqui E aquela fase Cuidado, cuidado Essa aqui é a fase Essa é aquela fase Tem que ser pequeno Vai apagar as luzes Não pode levantar Não, levanta Baixa, baixa, baixa Tu não viu lá fora Anda abaixado Qual o meu tamanho? É só pra sossétios Tá trancado Tá trancado Anda abaixado Anda abaixado Anda abaixado Vamos na moral É pra levantar? Não Vou levantar Tá escuro aí Vou levantar e sair correndo Eu vou levantar e sair correndo Eu vou levantar e sair correndo Eu acertei Pensamentos intrusivos O NET é muito foda Carregou a gente Resolvi sozinho Cara, essa fase tá parecendo aquela fase Lembra que a gente jogou? Foi com vocês? Ou isso foi no outro jogo? Caralho Foi, foi É isso aqui mesmo Ó, Resident Evil 7 Ethan Most Die Uma DLC Lembra quem jogou? Eu joguei Quem jogou a DLC Ethan Most Die Então, lembrou ou não? Não Diferenças Não faz isso, cara A TV aqui, ó Eu ganhei um balãozinho desses Aqui, ó Instrução Encontre Tem que encontrar a fita E seguir as instruções Encontrar a fita E seguir as instruções É, o desenho de calibração de cor Achei a fita Encontre a fita Achei a fita Vai tomar no cu Eu achei a fita Siga as instruções O que que diz na fita? Bota a fita na TV Ele vai botar Ele vai botar Vou botar no seu cu Vou botar no seu cu Bota lá O que é isso, cara? Vou botar Bota Você tá agachando Tô esperando a mula, velho Eu vou botar a fita E eu vou cagar pra vocês Vem botar Calma aí, já A gente tá falando do cu Do colono aqui, mano O cara tá puto Desliga a luz Balão verde Balão É o Bob Esponja, mano Pera, balão verde Balão o que? Balão verde Explode balão verde Atrás de ti, estoura O que mais? Balão Verde e amarelo Verde e amarelo Verde e amarelo Azul Agora eu não sei mais Não, agora já tá errado Verde Verde Estoura um verde Verde Tá tudo errado O que que essa porta está estourada, cara? Verde Estoura um verde Um amarelo Um verde Um amarelo Um amarelo Boa Verde Amarelo Amarelo Azul Azul Vai Verde e amarelo A gente já tinha errado, já, mano Verde Amarelo Azul E vermelho É, tem que fazer Eu vou fazer Verde, amarelo Azul Vermelho Azul Vermelho Vai Verde Amarelo Azul Vermelho E rosa Rosa Verde Amarelo Azul Vermelho E rosa Verde Amarelo Azul Rosa vai ser o último Azul Vermelho Rosa Vermelho Deixa eu fazer o rosa A chave abriu Toma Não existe Colanete Peraí, peraí Boa Quem pegou? Não fui eu Cara, observe os desenhos Três balão Tangado no meio Dois amarelos Dois vermelhos E um azul Tá, essa chave Essa chave é da porta aqui do fundo Eu acho Ah, já tá aberta já Ah não, essa aqui já tava aberta Ah não, não, não Já tava Já, já, já Tem que voltar mesmo Tem que voltar Voltar pra onde Tem nada ali Não é pra onde a gente Da onde a gente veio Aqui não tem estamina, hein Ah, tem sim Deixa eu ir quieto É, voltar da onde a gente veio Não, mas espera Você vai ficar na tela preta É Cadê o colono? Ou você é o colono? Mostra o crachá Identifique-se, identifique-se Colono Cadê o Thiago? Ah, é o colono Cadê o Thiago? Ele não morreu não, né Tiago, Adi Não é possível Não tem nada aqui Tiago Tiago Porra O Thiago tem Tá parado, cara Ele morreu de susto Tiago, Adi A gente precisa que você volte, filho Se identifique, senhor Vem logo Nossa senhora Nossa Abogadasso Incrível Aqui é abaixado Aqui é abaixado Ah, não, não precisa Já voltamos no lugar certo Ó, abriu aqui, ó You must be the stall Mesma coisa Meu aniversário de novo Vou ter que ficar cheirando a tua boca E se eu levantar? Eu vou levantar Só pra ver o que acontece Não, não Por enquanto acho que é de boa Agora que acho que tem que agachar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Isso mata O cara tá morto O cara tá morto Cuidado, não Não, não, não Ah, mano Eu não vou reiniciar Eu não vou reiniciar, tá Não vou reiniciar Vai tomar no cu Eu acho que se eu voltar Vocês renascem Eu não deveria, tá Eu não deveria Porque toda vez que sobra Porque toda vez que sobra Eu tenho que ficar voltando Pra vocês Como uns idiotas Aqui, ó Deixa eu ler Nossa, essa é uma maneira De eu ler e vocês prestarem atenção Que fantástico Agora presta atenção Essas coisas controlam O... O... A fase inteira Jogue nelas Tá, entendi Tem que jogar num olho É tipo um olho na parede Ó, tá vendo o desenho? Tem que jogar os negócios No olho Entendeu? Não no amiguinho É meu aniversário, gente Bora Cara tá morto Cara tá morto Cara Mano, não fui eu que explodir, mano Alguém me explodiu com essa porra, velho Ah, foi você que explodiu todo mundo Foi o Colombo Que tá lá? Agora eu não pegou aquele negócio Que eu tô explodido Mano, você não pegou a nossa relanta Você tinha que ter pegado a nossa relanta Agora eu tô sem lanterna Ah, eu nem lembro Eu lembrei disso Não joga essa merda aí Ah, mano Vai tomar saco Cara Pronto, pronto, pronto Brincou Ó, lembra, tá vendo? Tem que jogar o olho Eu já brinquei É esse negócio no teto aqui, ó É esse negócio no teto Vou jogar Vou jogar Sai de perto Sai, sai, sai O que que aconteceu? Fechou o olho Por que que eu morri? Tava aberto Mano, o negócio nem saiu da minha mão Eu morri Será que tinha um jogo? Morreu? Tinha jogado uma no meu pé já Mas certeza Tava aberto ou fechado? Ah, fizemos? Eu morro Conseguimos Conseguimos Ó lá, vê se os desgraçados vão voltar pra mim Ah, eu não consigo Vai tomar no cu Vou mijar Escolhe um lado e vai Tem muito firework Tiago, como é bom quando as nulas são eles, né? É Não, não, não É meu aniversário Caralho, tá morto Vocês são burros, velho Vocês mataram Aí, abriu Não, não Abriu, não Leva um firework pra jogar nos bicho Leva um firework pra jogar nos bicho O que que tá acontecendo? Ah Claramente não canó Cara, o que que tava a ver? Eu fui mijar, cara O que que você tem que fazer? Ah lá, abriu outra porta Cara, tá morto Abriu? Abriu outra porta? Abriu Caralho, sou bom, hein Tem uma lanterna em cima da mesa Lanterna na mesa Peguei Lanterna na mesa Não precisa agachar, passar aqui não, cara Não precisa agachar não, cara Ah, tá trancado, porra É Tá trancado, gente É pra lá mesmo Tá trancado, porra Meu Deus Ah, abriu Agora abriu Agora abriu Agora abriu Ah, tem que passar todos É catraca É meu aniversário, gente É meu aniversário, gente É meu aniversário Caralho Caralho, seu aniversário é legal Nossa, olha Porra, eu queria ter um aniversário numa pista de boliche Eu tenho um sonho de ter uma pista de boliche em casa Gente, não subam aqui Raya, a próxima casa do Raya vai ter pista de boliche em A próxima casa do Raya vai ter pista de boliche em Ah, vem cá, vem cá, tem símbolos Tiago de crachô Tem símbolos Ah, placa lixo dele, né Tem bicho, tem bicho Placa lixo Essa placa lixo aí Mas agora eu não sei Eu não sei onde que volta Se eu voltar Ah, voltou daqui Tiago É meu aniversário Baixa o gráfico aí que a tua placa lixo não tá Não Crachô O Unreal Match the correct color and symbols upstairs Observe the glow sticks Bring and spare Impossible to spare without one Ah, eu achei os glow sticks Eu achei os glow sticks Eu achei também Mas você deve ter Tem um de cada cor, né Por aí Tem que achar o verde, vermelho, amarelo e o azul O que eu tava era o verde Estou indo buscar o verde Estou indo buscar o verde Está lá na pista, não tá? Ah, aqui está o amarelo Já achei o amarelo Aqui está o amarelo Mais o verde Aqui tem o verde, ó Ah, esse é amarelo Aqui é o verde, ô mula Esse é amarelo, cara Esse é amarelo Chat, isso aqui é verde ou é amarelo? Isso aqui é amarelo Verde é a parede ali, ó Isso é amarelo O verde está comigo O verde está comigo Verde, vermelho Colônia daltônica Ele não admite Tem absoluta Aqui, ó O vermelho aqui, ó O chat diz que é amarelo, viu? Pula Amarelo é o teu mesmo, porra O meu é o verde Esse é o vermelho Esse é o vermelho Pega aí Isso aqui é rosa Quem não tem, pega Aqui não é vermelho Fica cada um com uma cor Fica na mão Fica na mão pra ficar mais fácil Aqui está o verde Cadê o azul? Falta o azul Azul? Ué, Thiago Nunca vi azul Aqui o azul Pega a tonalidade da tua voz aí Vou pegar o azul Onde é que é pra esticar O gloss Ó, aqui tem um labirinto Meu Deus, gente Vou levar um verde também Vou levar um de cada, mano Só pra garantir Essa música, velho Ah, não tenho medo não Gente, vamos O que vocês estão fazendo? Ah, não tem medo de porra nenhuma, né? Aqui é o vermelho Eu acho que aqui é o vermelho Aqui é o vermelho Ó, botei o vermelho Botei o vermelho Botou o vermelho E tô trazendo o turn around Onde? Eu acho que esse símbolo Don't turn around Joguei o vermelho ali Ah É, onde que é pra botar esses velocinhos Que eu não lembro? É, tem que botar na cor certa Ah, não, é no símbolo, né? É, aí tem que ser o vermelho então, né? Ah, só pode Qual que é o símbolo? Não, não tem aquele símbolo O vermelho é um presente aqui Não, tem algum lugar O símbolo Deixa eu ver aqui Mas é up stairs, cara Ele não tá falando nada aqui de baixo, velho Up stairs é verdade Não é embaixo, não O que que eu tô falando? Vermelho é o presente Não, não é pra botar nada aqui não, Thiago Verde é o balões Amarelo é o olho Azul é o arco-íris Não, é lá em cima Ele jogando os glow sticks aqui Pega os glow sticks de volta, filho Tem que levar lá pra cima Nossa Ele tá aqui Quem? Que foi? Ele passou pra lá Ele passou pra lá Tem um capeta aqui Ele tá te chamando, Hayashi Ouviu o Sousa te chamando? Como é que dribla esse bicho aí? Mano, ele é bem nerdinho Mas quando ele agra Mas e se ele agrar? Para de gritar, cara Caralho, eu me assustei Nossa, mas tem noção Como é que estoura Olha o bicho ali, ó Eu acho que quando para a música Ele fica nervoso Não era um bagulho assim? Tinha um bagulho assim Mas aqui não chegou a parar em nenhum momento Aqui tem um balão amarelo É, mas ela vai parar do nada Ou, ou Ou significa diversão Ou significa ventiladorzinhos pequeninhos de computador Não, isso é fã Aqui, ó Vermelho Ah, não Mas aqui não é o presente Ah, um totó Um totó Te aguarde Do meu aniversário Alguém aí tá servido? Não, obrigado Tá bom, então Tá bom, então Desculpa Dois totós Fica verde Dois totós Aqui a gente deu a volta Ué Cara, eu vi um bagulho com os símbolos de simbolais, velho Não lembro o dia que eu vi essa porra Ah, mano, eu não aguento mais, cara Pelo amor de Deus, velho Alguém morreu, velho É que eu não passo Foi o Thiago É mula, ó Cara de mula Mula, com certeza Vê se não tem cara de mula Que horror Tem cara de filha da mula Vou pegar a lanterna dele Eu tô muito bugado com esse puzzle Cara Alguém conseguiu fazer o puzzle Na porta mesmo? Ah, na própria porta, né Sabia que eu tinha visto em algum lugar Aqui Deixa eu dar uma olhadinha lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não tinha visto esse boliche aqui Me tinha me trocado Aqui, ó O verde Botei na parede Ouve meu coração Dá pra ouvir meu coração Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que eu faço com essa porra aqui? Acho que é só pra ver Não, não Não tem como fazer nada Pelo amor de Deus Tem como assim, ó Eu consigo clicar no bagulho Pô, colinante Não ficou mula guard Foi mula yash Foi a mula Nossa, cara Imagina aí Tem como clicar aqui, ó Clica Tem uma planta verde Um presente vermelho O olho amarelo E um arco-íris azul Ah, isso eu sei, mano Não consigo fazer nada com isso Não, então Mas tipo assim Simplesmente É, tipo assim Você consegue vir aqui Alguma interação já foi atingida Qualquer coisa A gente conseguiu fazer qualquer coisa aqui? Além Nada pra ser sincero Tem barras, né? Perceberam que tem barras Pra encher? Tem barras pra encher Exatamente Tem barras pra encher Cara, mas falam que é Falam que é upstairs É alguma coisa aqui em cima Tá ligado? Caralho, vagabundo Vou dropar essa pamba aqui Verde são... Não, não O presente é vermelho, né? O presente é vermelho Onde que tá o presente? O presente é vermelho, né? Fudeu O presente... Gente, o presente é vermelho, né? O verde é a planta Volta aqui, cara Volta aqui Volta aqui Clica no papel... Volonete Eu achei um presente verde ali, mano E aí, velho? Clica no papel branco Leia E... Interprete O que que é spare? O que que é spare? Spare Bring a spare Impossible to see without one Não tem como ver Sem o glow stick Caralho Que é o glow stick Não, mas o glow stick e spare São a mesma coisa Entendi O glow stick vai indicar Alguma coisa na parede pra gente Isso, mas tem que ser a cor certa Claro, mas tipo assim Tem que ser a cor certa O presente é vermelho A planta é verde O olho é amarelo Aqui, ó Aqui, o azul Esse é o azul Esse é o azul Mostra lá, azul Pega o glow stick azul Eu tenho, eu tenho Eu tenho Tô com o glow stick azul Tô com o glow stick azul aqui Eu tô com o verde Ih Tem que ligar aí Achei o olho Achei o olho Achei o olho Olho É isso Esse é o olho Esse é o arco-íris Colou na show Azul era o arco-íris mesmo Tá certo Tá iluminado Tchau, tá errado Tá certo Ah, na frente do azul Iluminou o arco-íris Iluminou o arco-íris Oh, a gente não precisa Olha Meu Deus A música parou, tá vendo? Puta que ela é a parada Silêncio quando parar a música Quando parar a música Não fala nada Eu acho que o bicho Ah, não pra falar? Tá É, porque o jogo não tem parada de voz Tu tem um glow stick Amarelo? Tem O Thiaguadinho amarelo aqui O Thiago morreu também Tem amarelo aqui também Aqui é o amarelo O olho tá aqui, ó Aqui, ó Tá lá O Thiaguadinho morreu, morreu Nossa, o bicho chegando O amarelo tá perfeito Isso aqui não é planta não Isso aqui eram três balões Não é planta Foi, foi, foi Bota os três balões É o verde Tá Tem o azul, verde e amarelo E o vermelho E falta o vermelho presente O presente eu sei onde tá Você tem vermelho aí? É, deixa eu ver se eu tenho vermelho Tem vermelho O presente é aqui É no fundo desse corredor aqui, ó Por que a música parou? Não tem, não tem Não tô vendo nada O presente aí, pô Espera Eu seleciono o vermelho Pronto, tá aqui, tá aqui, tá aqui Vambora Ah, apareceu o presente Tem que tá com a cor certa, caralho Tem que tá Não, acho que assim Certa não Eu consegui ver com outra cor, mas Aí, deu bom Já até abriu a porta A chave ali A porta abriu E encheu tudo aqui, ó Passamos Tu viu só? Elogia a nós aí, Thiago e Rache Bulas Aqui tem a chave Elogia a nós Quero meu elogio Quero meu elogio, Sosa Parabéns, colega Namora, tu carregou a gente Não, não Nós dois Os dois inteligentes do grupo venceram Os dois inteligentes Será que é pra cá? As mochilas tão lá, ó Meu aniversário Abriu a porta lá na frente Vocês viram azul A porta azul abriu Essa aqui, né? Quem é que precisa de lanterna? Eu preciso de tudo Eu acho que eu não... É aqui? É a lanterna, viu? É onde? Como é que eu largo a lanterna? Como é que eu jogo ela? Aquela porta azul ali Alguém sabe como é que eu dropo? Tem que arrastar pra fora mesmo Achei uma já Lembrando a respeito do teu pai Aí, eu joguei uma no chão aí, ó Obrigado, obrigado É esse aqui que abriu? Tá Abriu É, esse aqui que abriu Vambora Por que se fala que tem que ir abaixadinho Se não tem que ir abaixadinho? Não, ele fala que tem que ser A um meio sem querer, mano O que aconteceu? Ué Eu tô longe Ah Você já foi, cara Falei que não era essa porta, mano Falei que não era essa porta Puta que pariu Você, né? Tô lá lembrando Olha já A porta que abriu Nossa cara Olha lá, azul abriu de novo Azul tá abrindo, caralho É essa aqui Não, mas é essa aqui mesmo É essa aqui que a gente não foi Agora é essa Agora é essa Essa aí Azul celeste Eu também, pera Vai Bora, bora Azul celeste Já foi a cor da cabeça Vocês não pegaram a chave lá no final, mano? Pegamos, pegamos É a cor do cruzeiro Exatamente Como vocês estão viajando aí, chate? Eu escondi um balão E eles não podem encontrar E tem capeta aí, viu? Sai! Sai da frente! Sai! Sai! Pua! Sacanagem com o moleque Caralho, velho Desgraçado Tá bom que eu roubo aqui o bagulho dele Tá dentro de um balão, tá? A gente tem que estourar os balões O cara tá morto Se botar o saco na cabeça Talvez o bicho O cara tá morto no... Mas eles só atacam, eles só atacam se a gente, se a música parar, eu acho, né? Se a gente passar em pé, eles atacam também. Ah, mas eu vou ter que passar por baixo das pernas dele, eu vou morrer, eu vou morrer, fica olhando que eu vou morrer aqui, ó, porque eu vou ter que passar. Ah, morreu. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. É, relaxa que eu vou pegar a lanterna toda. Meu Deus do céu. Caralho. Ótimo, mas é isso mesmo. É, é bom que você revoltar, né? Cadê as lanternas? Não tem lanterna, tem que pegar aqui. Não estão lá nada. Não ficou lá, não. Você não pegou nenhuma? Eu não peguei, eu ia tentar pegar ali, achei que tinha ali, mas não tinha e voltei sem querer. Não tem lanterna, não tem lanterna. A gente não precisa de lanterna, mano. É, lá acho que não precisa. Não, acho que não. Cara, mas vocês entenderam que vai ter que estourar balão, porque a chave tá no balão. Eu estourei uma porrada lá, mas eu estourei uma porrada e fui expulso de lanterna. Pra caralho, mas dá pra correr dele, né? Não tem fase, eu nem vi. Aqui, estourar o balão. Não tem solvão, o negócio tá aqui. Difícil. Acabou os balão. Tem nada a ver com a bachada? Acho que nada. O último mapa tinha, mas esse aqui aparentemente não, deixa eu ver. É a música, mano. É a música, quando ela para eles encapetam. Acho que tem que agachar quando a música para esse pato, né? Tem que esconder atrás das mesas, mano. Atrás das mesas é safe. Abaixa atrás das mesas. Pode ir para. O bagulho é esse mesmo. Tem que sempre estar perto de uma mesa, senão é válido. O que? Eu acho que vai estar desse lado. Eu acho que ele vai me pegar aqui. É, eu não tava embaixo da mesa, de verdade. É, eu não tava embaixo da mesa, de verdade. Bem que eu tava achando estranho. Abaixa. Só que ele não tava conseguindo entrar embaixo, cara. Ai, sai. Ai, ele morre também. Ah, tinha esse espaço aí. Eu não tinha, cara. Mano, qual que é o padrão? Mano, se for agachado... Eu tava agachado, ele ergueram. Ai, que merda. Deixa eu levantar. É, a música para só quando ele acha alguém, tá ligado? Não, se tu for em pé, eles vão ver. Não, não sei. Tem uma mesa aqui, tem uma mesa aqui. Tem uma mesa aqui. Ah, fudeu, você me matou. Não, não, dá sorte. Escondi! Moleque, moleque! Mas aí ele foi maluco. Caralho. Caralho, que pica do caralho. Ai. Deixa eu tentar agachar no chat. Só para ter certeza, tá ligado? Se ele me vir aqui também já era. Ih, meu Deus do céu. Tô ficando maluco já, calma aí. Beleza, eu tô bem. Deixa eu bastante, dá bem que eu tinha essa porra, filho. Mano, eu vou tentar agachar, até então não fui visto agachado. Deixa quieto. Não, agora eu tenho certeza. Não posso ir de boa em pé. Caralho, que filha do céu. Espera ele ir embora. Caralho. Meu aniversário. Eu acho que tava lá naquele meio, lembra? Quando logo no começo eu fui. Eu vi o bicho pela primeira vez, ele tava no meio da sala. Eu acho que vai tá lá, velho. Direita do Souza aí agora. Tem que prestar atenção também no... Aqui é só pra refúgio. Tá todo mundo morto então. Nossa. Caralho, ele é muito cagado. Meu Deus, a porra é que me salva. Meu Deus. Meu Deus... Meu Deus... O bicho perde ele de vista eu acho, porque ele não entra em cima da mesa, né? Ai, ai, ai. É, aí tá contando e o Buel não contou o WTF, cara. Eu acho que aí não conta, é porque o bicho tava perdendo ele de vista. Só por isso, mas se ele não perdesse ia morrer ali. Mano, tem que entrar totalmente embaixo da mesa, ó. Se não entrar embaixo, não salva. Tipo, se ficar de ladinho assim, ó. É assim que eu morri. Entendi, é tipo Ana Maria Braga. Exato. É porque ele te perdeu de vista, não foi por isso. Foi porque ele te perdeu de vista, mas se não... Não, não, é embaixo mesmo. Tá, eu voto. E um por vez vai procurar os balão e o outro... Porra. Ah, mas não tem... Ah, os balão que já foi estourado, já foi estourado, né? Fudeu. Sai daqui, tio. Caralho, mano, quem que tá fazendo isso, velho? O que é que aquele bicho tá correndo? Tá tocando música. Caralho, eu não consigo sair daqui, velho. Coisa do colono, certeza, velho. Ah, mano. Não, não é possível, né? Mano, eu não consigo sair daqui, velho. Oh, caralho. Nossa senhora. Eu juntei todos os bichos num lugarzinho só. Eles tão tudo parado. Vi um passando ali no fundo. É, eles tão lá, eles tão lá no fundo, mano. Onde falta balão? Não sei onde tá balão. Não sei. Tem uma área central que eu vi uma hora, não sei se vocês já foram lá. Fudeu. 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 Ah, no próximo. Isso. Oh. Eu dei TP pra trás Todos vão correr Inicial É esse meio aqui, eu acho É, tem um meio aqui pra direita Nossa, tem que correr pra lá Cuidado, tem um aí, tem um aí na direita, cuidado Passou Não, veio, tá vindo, tá vindo Meu Deus, vai pra da esquerda, vai pra da esquerda Ai, nossa, quase não deu o tempo Nossa senhora Ele vai continuar olhando pra cá? Ele vazou Ai Vai pra lá, vai pra lá, isso Ah, mas é esse aqui, eu já vim aqui Já foi aí? Já Tem nada aqui, mano Tem que estourar o balão dos bichos Pô, mas como é que estoura o balão do bicho, cara? Será que não dá pra tacar alguma coisa? Não, acho que tem que chegar por trás dele e estourar o balão Nossa, eu vou, eu vou tentar Ah, mas não tem firework aqui Não, que não, filho da... É, filho Eu já tinha pra entrar Ai, 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 ai Olha, eu vou tentar, mas Mas não me vê mesmo Pegou Cara Não sei Acho que é dos bichos, né? Cara, mas dá pra estourar os bichos, velho? Acho que dá pra ir por trás sem eles verem Sei lá Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Uma maciota Que susto, pô Acho que não já morreu, já Será-se? Cara, não sei se eu posso ter que estourar o balão já com a chave Chega aí, chega aí Ó, tem um aqui do lado, ó Ó, ali, tá vendo ali? Ali? Vai, 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 vai E o quê? Aqui, você não viu um passando aqui, ó Um passou um bicho aqui Um capetão, vi Ali, ó, ele tá de costas pra gente Ah, mas tem um vindo de frente Será que dá? Volta, 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 volta Caralho Aqui eu não lembro da gente ter vindo Tentei morrer Mas... Ele tentou estourar o balão Não acredito que seja isso não, mano Ai Ai, porra Vou tentar, vou tentar, vou tentar Calma Ele não virou, ele não virou pra mim Ele não virou pra mim É, mano Tava muito perto e não deu, cara E eu tava indo andando Porque se eu fosse abaixado Eu não consigo acompanhar ele, velho Não é possível, chat Meu Deus, ele tentou E os dois se beijaram ali Meu Deus do céu Ele tentou muito Mano, eu não acredito que seja isso não, velho Acho que é impossível estourar esse balão Sinceramente Cheguei muito perto e não consegui Não estourou, né Tá, então não é isso Senão se teria estourado Cara Ou tá no chão Ou é algum bicho específico, tá ligado Porque Eu só não consegui Eu cheguei muito perto, velho Eu não consegui Acho que o Thiago morreu Eu cheguei bem perto Eu cheguei bem perto É, então Eu também Eu também cheguei bem perto, cara Olha pro chão aí Pros lugares tudo Just kidding Just kidding Make sure you swim Without your ankles In your toes Ai os bicho ali tudo doido Não sei, chat O papel da parede tem uma dica Porra, pior que é verdade Eu lembro que logo quando eu olhei aquele papel a primeira vez Tinha alguma coisa estranha Cara, eu quero voltar no spawn e olhar o papel de novo Ai, fodeu Ih, fodeu Tô morto Sai, sai da frente Sai da frente Óbvio que ele não vai sair Eu posso fazer Eu tô caminhando Eu até tentei nessa Cara, tá morto Tinha um Não, tinha uma informação extra mesmo Tinha um cara com um saco de papel na cabeça, velho Eu não vi nada de saco de papel Não tô entendendo Tinha plans Eu quem as time de escape Tem muito estranho Tinha de papel Tinha de papel bevor Não só Tem em Teman 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 New day, new day Ué, tem outro cara vivo? Ah, o Souza não tinha morrido? New day, new day Ah, ele virou o moleque Dent fix, por favor O cara tá morto A música tá ficando boa, que onda A música é mó boa Eu lembro que na outra fase que tinha esses bichos também A música era mó boa Era diferente Percebeu que quando a música começa a tocar de novo Ela fala, puta que pariu Puta que pariu Quando ela parar, quando ela voltar Ela vai falar, puta que pariu Puta que pariu Que isso? Que isso? Ouviu? Ouviu? Puta que pariu Não ouvi Ah, tem uma voz Puta que pariu Deixa eu ver Passando, passando Vamos vindo, vamos vindo na moral Eu quero olhar aquela lanchonete lá de novo Porque eu estourei Cara, cara tá morto Cara, cara tá morto Olhei 30 balões Explodi 30 balões Não cheguei a parar em cima da mesa E morreu Nossa, não morreu Que pariu Que pariu Que pariu Que pariu Que pariu Aham Ah, é pra lá, é pra lá É pra lá É pra lá Caralho Isso, vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Na moral Vai embora Na moral Vai embora Ninguém quer vocês aqui Vai embora Na moral Boa, boa, boa Boa Meu Deus Ele morreu Tá, beleza Me localizei aqui Aqui é o início Meu Deus Gente, não é possível Onde é que tá essa bomba, mano? Eu lembro que eu estourei uns balões pra cá Se eu voltar à sala A gente Acho que respalda os balões Caralho Se ele estiver aqui Eu vou morrer Volta pra respawnar uns balões É, dá pra talvez fazer isso Tentar respawnar e se ligar Se dropou a chave Na hora que estourou o balão Tá ligado? Deixa eu só dar uma olhada na lanchonete Só pra ter certeza Mas eu quero, na verdade É ver o Vou morrer aqui, né? É ver o Cartaz de morro, cara Cara, eu só quero ver Eu quero ver Ah, o foda é que ele tá Campeando a porra da lanchonete Ah, o foda é que ele tá Tá puxado Pra puxar Lenda puta Ele tá voltando lá Pra dentro Tem um botão Passou Ah, ele parou Ah, meu Deus Vou tentar puxar Vou tentar puxar ele pra cá Nossa, quase Olha que o outro tá ali, mano Ah, ele vai embora Ele vai embora Eu vou botar uma tranquilidade aqui Deixa eu ver Suma da mesa Não, tem nenhum, véi Nenhum no bagulho Aqui também não Vou tentar olhar aqui rapidão Pra morrer Nossa, o bicho desviou da pilastra Caralho, o cara tá achando que é DBD Vagabundo Tá lupando o bicho Porra Não é possível, cara Nossa, tem um bicho do lado dele Ai, ai Que balão do caralho Pariu Aqui, ó Isso aqui eu queria ver de novo Acho que essa pessoa fui eu Escondi isso no balão Mas por que que tem essa cabeça de saco aqui, cara? Acho que é por... É o bicho É a cara do bicho, né? É a cara do bicho, velho Ele se alerta quando... Ah, não Ele tá falando da cabeça de saco aqui embaixo É, tem uma cabeça de saco O bicho é o outro É o bicudo Caralho, Thiago Será que não tem um saco pra nós botar a cabeça? Já, não sei Já foi, já Eu acho Ele nem tá... Foi dormir Ah, não Ele foi jogar já Ou ele não tá aqui Não, ele não tá aqui, cara O Thiago caiu Pra eternidade Não, no TS Ele não falou nada Cara, a dinamite eu acho que não, chat Nem ela... Se fosse a dinamite Ela estaria aqui nesse mapa, velho Nossa, eu tenho que trazer coisa de outro mapa pra cá Não é outro mapa, né? Mas outra parte do mapa Vamos voltar e resetar esses balões aí, cara É, bora resetar o rebalão Cadê o colano? Deve tá de xereca já X, x, x Ele tá de x, x, xereca Xereca Cadê o Thiago, velho? Xereca! É, cadê o Thiago Rádio, filho? Aqui foi a rebolinha Vai no testo, busca ele Ele tá mutado, velho Será que ele ficou de xereguad? O que que eu acho? Deu artefato O que que tu acha? Tavam falando de, de repente, usar a dinamite, cara Mas eu não acho A dinamite nem tem lá, velho Alô? É o colano Alô? Ele tá parado aqui, ó Talvez ele caiu sim Voltam tudo? Não, não Não, não, não Colano Live do colano caiu? Ah, não Caiu do jogo ou tá aí? Vou deixar uma só Azul celeste, vambora Azul celeste Aqui tem barrinha seriaística Essa barrinha é pra o que mesmo? Give you a temporary stamina boost Ué, gente Não tá abrindo aqui não, gente Vamos ter que fazer tudo de novo Ah, nem fudendo Não tá abrindo? Ah, é porque eles já estão em outra lá, ó Ah, tá Vem, gente Essa aí não é aí não É aqui Nem não, nem não A que a gente tava fazendo agora não era essa não É o azul celeste, cara Claro que é Era azul celeste, cara Cruzei, não Então vamos Nossa, não é essa não Agora calma que eu vou pegar a dinamite Agora eu já tô aqui Ah, nem que era outra, mano O Colono Foda, né O Colono falando merda aí, Tiago O Colono é boa Ah, esse já completaram, é isso Mas essa não tá abrindo, cara Não, essa aqui é pra ser bem grande E o Múcio Beast tá outright Isso aqui tem que ser grande, hein Nem essa não tá abrindo, cara Eles ligaram que essa tem que ser grande Mas a dinamite nem é a primeira Ela é a segunda Essa aqui tem que ser pequena, ó Ih, tem como eu O que que tem a ver essas alturas, cara É a dificuldade da sala? Ih, gente, olha isso aqui Tem como eu interagir com isso aqui Tem como eu enfiar a chave Tem como eu enfiar a chave aqui, ó Lock your escape Pegou um iPhone? Ih, olha lá Caguei uma chave verde Ah, aí Já acabou Será que tem que pegar alguma coisa nessa sala aqui? Ah, nós estamos falando que a gente não pegou a sala A gente Caguei uma chave azul Essa da dinamite, gente, é verdade A gente nunca pegou uma chave nessa sala aqui, mano É, essa nunca ficou trancada, parece Acho que tem alguma coisa É que as outras liberaram Mas... Vocês completaram do balão? Ai, gente, caguei aqui uma chave, ó Não, do balão, não Tá, e o iPhone? Não saiu o iPhone? Vão ali, vem cá Bora, bora aqui Não entendi nada Bora então Eu tô entalado Eu tô... Alô, Nete, eu te empurro Vamos ver o... Eu tô entalado Pera, como é que eu saio daqui? Identifica Você não apertou Enter, não Identificar, você sai Aí, deu, deu, deu Foi só identificar Meu Deus Já fizeram a outra e não perceberam? Cara, tão falando... Caralho Olha só, o que aconteceu foi o seguinte Já fizemos a outra e não perceberam? A gente fez... As outras três tão feitas A gente pegou a chave em algum balão e não percebeu Só que essa aqui a gente nunca pegou a chave, mano Ah, cara Então é só estourou o balão e já pegou a chave É verdade, né? A gente entrou aqui Exato E voltou E foi embora A gente viu os bichos e foi embora Caralho, pra correr É verdade Cuidado pra não atirar os Fireworks Ativei, ativei Meu Deus Deixei todo mundo lá na merda e passei Mas alguém morreu? Aí, me fodeu demais Pelo amor de Deus, cara Ah, vai tomar no cu, mano Aqui nessa porra, mano Caralho, gente É uma lenda, mano Foi lá no moleque Gente Gente Olha o negócio ali pra estourar Que porra é essa? Ai Olha lá, eu tentei abrir Não dá pra abrir, não É, eu não sei só porque que não liberou Ah, essa aqui era de tacar o olho Eu não sei porque que liberou a última fase da última vez Sem a gente ter pego a chave dessa Japa, japa, japa Você pegou de... Isso foi embora Não sou eu Ai Ah não, eu tenho dinamite Nessa mesa, pera Eu tenho dinamite aqui Muitas Boa, boa, boa Deixa eu tacar ele aqui Eu também tô com bastante Olha só o outro Tá ali Não, tem que ser um pouquinho mais perto Porra, é foda, hein Tem que estourar lá em cima, eu acho Ah, porra, puta que pariu Muito cagado, mano Que porra é essa? O cara é muito cagado Não vai, daí não vai, eu acho Calma, calma Tem que ser mais perto Deixa eu deixar dinamite tudo aqui Pera aí Meu Deus do céu Calma, 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 calma Agacha, agacha, agacha Não é possível Não, nossa Eu não sei se tem como fazer ela explodir lá em cima Oh, periquizinho Calma aí, calma aí Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir Pera aí, pera aí Morreu, mas fez Morreu, mas fez Vai, é lupador, cara Não tem jeito Acho que o Souza nem percebeu o que fez Acho que tem que acertar certinho Que aí ele explode lá em cima Calma 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 Pera das putas, mano Se agora ele foi pegar mais Calma Já foi esse olho Ah, já foi Eu consegui Ele fecha, é verdade Então tem mais um agora Consegui sim Mesmo ele bate Acho que agora é essa porta do lado dele Caralho É, ele tá fechadinho ali agora Porra, como é que eu vou passar pra lá, caralho Que porra é essa? Ah, a porta já destrancou Ah, tá A porta já destrancou, pô Tentando voltar Igual um maluco Nice, porra Ah, mas ali vai ter mais bicho Meu Deus, já que beleza Nossa Limite Mas a porta abriu, pelo menos É meio difícil não morrer A porta abriu, a porta abriu Pelo menos eu fiz Fez, fez Taca o olho e a porta destranca direto Mas tem que chegar bem perto Fica foda Tem que chegar perto Quase morrer pra fazer Peguei um monte aqui Acho que a Darius não pega Ih, meu Deus Esqueci, pô Ai, mano Ai, velho Eu vou sair e os bichos vão vir, cara Eu não tô Eu tenho certeza, velho Vou ficar aqui parado Mas Estou deslocado Cadê os caras morrer? Cadê os caras morrer? Eu vou embora Eu vou embora Vem, vem, vem Tem espacinho Tem espacinho Nossa senhora Vambora, vambora Ué, não foi esse ainda? Ele tá aberto? Ué Deve ter outro olho escondido A gente Ah, então deve ser desse lado Cuidado, cuidado Bicho aí Vocês chegaram a fazer outro Ali na outra sala? Ê, ê, ê Fizemos, fizemos Tá, então vai ter um aí Ele morreu? Morreu Mas é aí, né? Abriu a porta e morreu É, é aqui Tem que puxar eles pra... Meu Deus Tem que puxar eles pra cá Vou puxar, vou puxar eles Vou puxar eles E vou lá pra aquela mesa Ué Ih, meu Deus Tá, mano, vai lá É melhor das putas, mano Meu Deus, estão lá correndo Mas não vieram Bora ver Tô indo pra lá, hein Ah, eles voltaram Caralho, eles voltaram em mim na hora Mano, eu vou tentar ir na outra mesa Da outra sala Ué Deram TP Eles deram TP Vai Cadê? Não tem nada aqui Eles foram pra outra sala Keep it clear Não, essa aqui é só o spawn deles Ah, mano Não aguento mais Ah, tia no teto? Ah, eu não vi, cara Tinha um olho ali, né? Certeza que tem uma porra de um olho naquela sala Não tem explicação Meu Deus Se inscreva no canal e deixe seu like Zumba luz azul Liguei Ué, não faz sentido Filhos, que eu acho que eu vou olhar pro teto, mano Tava olhando pra frente, mano Ah, esse tá vendo lá no teto Tem uma na direita Tem outro olho... Ah, meu Deus Aquele olho ali vai ser foda Vou ter que passar pra cá Aí devem ser três também Mas ele não sobe Vai ser mais de boa, eu acho Meu Deus Meu Deus Vou ter que passar ali Mano, mas já tava estourado A porta já tava aberta Não fez sentido Porque, ó, tá vendo? Quando você limpa o negócio Fica keep clear na porta Aí ele pula Quando eu cheguei lá Já tava keep clear na porta Ai, ai, ai Para Só que ninguém tinha entrado lá, eu acho Não faz sentido Ah, tem outro olho lá, ó Meu Deus Como que eu subi lá? Ai, ai Ai Caralho Que pica do caralho Vai ser foda eu subir lá Porque eu acho que pra eu subir lá Ele tem que ir pelo aquele negócio Lá do lado da porta Ele vai ter que Ele vai ter que fazer isso aí, ó Isso Trazer os bichos Dar toda a volta E correr lá pra cima Se ele for direto assim Acho que os bichos vão só sair Ah, não Aí ele tá safe Ah, tem uma porta aí embaixo Aqui tem outro spawn, é claro, né? Ah, não Tá aqui Não, então não fica aqui Não, ele tá bigolhado ainda Caralho, eu vou ter que subir Dá pra fazer de baixo Ai Mas como é que eu subo nessa porra? Bom, de qualquer forma O bagulho já tava fechado Só não sei porquê Boa Que cama jota Bata a cabeça no teto, hein? Vou ter que voltar Vou voltar aqui por cima Caralho Isso bate embora Meu filho da puta Vai ter que fazer um parkour, eu acho Não dá pra descer aqui, mano Eu vou ter que descer pra subir de novo Pica Eu não consigo Eu tenho que descer só pra ir embora Não, não, não Não consigo Vai, filha da puta Porra Não dá, velho Engraçado Uh, ou só o que eu acho Que cena só do que eu acho Será que aquela porta da direita Ele já não abre? Essa porta aqui Obviamente não abre Será que ele tem que arremessar Enquanto ele tá no pula-pula, cara? Não dá pra segurar mais tempo Quando eu clico, ela já vai Tá vendo? Tem que acertar direto É Aparentemente ela não chega Talvez com esse pula-pulinho Ela chegue, sei lá Ai, porra Porra, não é preciso Nossa Viu, só tem mais uma Caralho Complicação Caralho Eu vou dormir com essa música na cabeça Jot Dali de cima não dá Dali é a mesma coisa Daqui de baixo Mirar a bomba no pula-pula Caralho Não dá, não vai Mesmo que eu tá aqui direto Mas eu não vou dar esse spoiler Talvez seja isso Mas se quiser que esse pula-pula é fraco Não pula Isso não Eu tentei pular no pula-pula Mas ele não pula Ele fica só agarrado Tá vendo? Ele já virou no alanzoca, é? Tanto que é pra pula Ué? Ué? Acho que ele não conseguiu sair Ninguém tem nenhuma ideia Nossa, é essa fase Cara, eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Eu dei um pulinho Assim, antes de a gente tacar É um É uma ideia do chat Que eu peguei sem querer Tacar a bomba no pula-pula Ah, o cara Não, eu tava olhando Tava lendo com o chat Mas, né Eles falaram Eles são Se for isso Eu vou banir quem falou, filho Fica tranquilo Entra a mesa, burro Eu não quero mais Mas você não entrou Você tava do lado de uma mesa E correu? Cara, é muito burro, cara O cara tá do lado da mesa E morreu Será que só tem eu Ou tá alguém lá? Acho que deve ter alguém lá Como é que sobe lá mesmo? Consegui Consegui Foi Agora que eu cheguei Meu Deus Foi Aqui, a chave Peguei A gente explodiu lá em cima Agora Era só tacar Não tinha que pular Tinha que tacar exatamente no olho Boa É, tinha que tacar certinho no olho E deu bom Tentei tacar no pula-pula Quase e morri Será que agora não vem mais bicho? Duvido Qual que é a porta? Vai, vai Não, já foi Já peguei Só voltar agora Ah, é Só voltar Tem que subir por aqui Aí, se pular-pula funciona É, ele funciona Só que é meio troll Vou acabar morrendo Se você vai atrair os bichos Vai sobrar pra mim Acho que ele até desconfiou Falou Pô, o moleque me olhou Desgraçado Que jogo bom, hein Gote, gote Eu acho que a gente tinha que jogar esse jogo Toda semana Você é busto Tava do lado de uma mesa E você não entrou em cima da mesa Eu acho que tinha que trocar o GTA Por esse jogo E eu tô em tal lado Eu tô em tal lado Onde? Meu Deus Onde tem um kit para colocar aqui Ah, tá Agora eu entendi Tem que enfiar Tem que enfiar a chave na máquina Mas como é que dá Enter? Como é que joga Ah, tá É um mouse É, foi Agora abriu aqui Vem, vem para o Brasil Caralho, tem mais? Eles sabem o caminho fora de lá Cérebro Cérebro Pega ali Cérebro Ó, os caras que tá com o capuz Sabe o caminho pra ir embora Não tem lanterna? Não tem capuz Eu sei Ô, Thiago Tem um homem lá Será que eles são amigos? E aqui Ah, aqui tem outro só Ele tá te chamando nós Ele tá chamando tu vem cá Ele chamou nós Ele é humilde, ele é humilde Ele é humilde Ele é humilde Ele é humilde, gachado, gachado, gacha, gacha Gacha, gacha, segue ele Respeita ele Respeita o cara, caralho Respeita o cara Dá pra desligar essa lanterna da minha cara, cara? Meu Deus Corre Tô safe Vamos por enquanto Que que é aquilo girando no meio da sala? Acho que era bug, né? Mano A gente foi beitado pelo capuz, velho Beitou, mano O capuz A gente foi beitado, velho Pegou tudo, mano Porra Caralho Deixei um pouquinho pra vocês aí, velho Pelo amor de Deus Toma a gente agora Toma a gente agora Toma a gente agora Tá louco, morreu 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 como é? Não sei Ele tava aqui Ele caiu Deixa eu ver Coloque Olha o rapazinho aqui, ó Rapazinho Olha o rapazinho que morreu Tá morrido Pô, mas a gente chega aqui com ele E aí, ó, ó, ó Eu vou confiar aqui, 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 ó Aqui, ó De costas Só que eles saem do nada Aí deu bom, ó É, o colono caiu, mano Tem que voltar Agora ele correu Tá porra, gente Que isso, cara? Lanterna? Não pode agrar o bicho, cara É bonitinho ele chamando Quando que eu abaixo? Eu abaixo agora? Quando ele abaixar Quando ele abaixa Eu tô abaixo, ó Louconete, pô E aqui já pode correr Que ele corre É, mas tem que ver por quanto tempo Vai, vai na frente Você acha que você é o capuzado, filho? Na verdade, ele tá encapuzado Ah, beleza O bicho levantou Eu levantei, né? Tu tá encapuzado, otário Vou até roubar aqui o suco dele Vai morrer Esse suco anda mal Pô, o cara me trollou, velho Eu emitei o movimento dele Tu pode esperar o teu amiguinho Ou tu vai ganhar sozinho Ah, eu tô seguindo um amiguinho daqui, ó Eu não vou nem levantar Vai se perder Que bom, que gostoso, né, Hayashi? Que gameplay maravilhosa Você ficar aí travado Olhando pra uma tela qualquer O cara sabe das coisas aqui Eu morri porque o jogo é ruim Não, porque eu sou burro Um garrote Já já ele não vai saber Onde pode ir Olha lá Aqui ele tá vendo as portas abertas Colômbia Ai, caralho É óbvio que ia acontecer isso Por quê? Porque ele foi querer ficar lá parado me zoando Se ele tivesse só continuado andando Depois que eu morri Ele tava junto com o Thiagoide Mas rápido, filho Ele foi querer ficar lá me zoando E pegar o suquinho Ah, desgraçado Isso É o fim? E aí? Ele fez um não E aí? Não vai falar nada Olha os bichos lá na porta Ele fez um assim, ó Ou foi tchau? Foi tchau? Mas ele tava com o dedinho erguido Incrível 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 Alienígena Temática alienígena Meu tudo Meu tudo Sai Tá nojito Pô, os caras pegaram todas as águas, cara Foi mal Eu pensei que eu não tava pegando Eu fico Eu dropei a lanterna Eu vou levar mais de uma Talena Máquinas Faltram Grande Tira uma foto Tem que tirar foto Cara, mudou Tira a foto Que muda Tira a foto Que tu vai ver Que muda A foto Tirei foto Não mudou Não Mudou Agora tá aparecendo Um outro Desenal Aparece mais três pessoas Ó, mas aparecem as fotos Nunca apareceu Tira a foto De três pessoas Tira a foto De três pessoas Aí Tirei Não, os três Tem que ir Um lá do outro Fica os três juntinho Aí, vai Fica os três juntinho Eu tirei Tá, agora tu tá vendo Uma outra coisa Na tua foto Não Não, talvez é que você já fez, cara É que você já fez Era uma foto De três pessoas Você precisa de mais evidências Agora tá a foto De um lugar interditado Deve ter que tirar a foto disso Isso, isso Isso A foto dos três pessoas Eu tirei Agora Tem que tirar a foto Do lugar interditado Pra ir pra próxima pista Tu viu Racho, antes de nós descer Vambora Eu vi Meu Deus Eu quase não fui, mano Ué, alavanca Puxei Olha aí Ué Tá, agora que subimos de novo Subimos de novo Sobe, sobe, sobe Sobe Vamos lá ler as instruções Direitinho Eu li as instruções, cara Você só não ouviu Quando eu li, velho Eu só falava Que tem que tirar foto Das evidências Tá, e a outra Para aí, para aí Segundo papel do lado A gente tá aqui Volta Tinha um segundo papel do lado Não, os papéis Era a mesma coisa Todos os papéis Que eu vi É a mesma coisa Foi Quem está aqui? Quem está aqui? Tiago Ande Quem está aqui? Quem está? Quem? O quem está aqui? Qual bicho vai ter aqui? Aqui está com o cara De que vai ter aquele bicho Que Todo cheio de risco Que corre pra caralho O quem está aqui? Está aqui? O cara É o cara Deus para que se estoura É muito ruim esse round É muito ruim Aqui a chama Achei, tá aqui Vou tirar Achei, sozinho Aí, mudou pra uma van Kombi Vamos descer lá embaixo Se eu pular Se eu pular sabe o que vai acontecer Nesse andar aqui mesmo Que é azul Vou pular Deixa eu pular, sai Sai da ponta que eu vou pular Não vai velho Achei a van Alguém tem que ficar pra travar Se não é van E o que que sempre comigo, cara Sempre comigo, cara Sempre eu Sempre eu, caralho Sempre eu Era só entrar no armário Cara, eu pensei que poderia ser só entrar no armário Mas você acha que eu queria arriscar? Eu tava indo em direção ao armário pra testar o armário Aí o bicho atacou Você acha que eu vou tentar ir no armário E aí o armário não abre E eu tomo no meu cu Porque se eu morro O que que você ia falar? Ai, porque ele é burro Calma, calma Cara do elevador Fica aí Pega nós aqui A gente tem que chamar o bicho Chama o bicho pra cá Tu viu qual é a próxima foto, cara do elevador? Quem é você? Ah, eu vi o bicho Nossa, ele tava aqui Ele tava na direita Ele tá pra direita Você quer o bicho? Vai lá buscar Eu vi, eu vi Eu não vi que vocês tinham tirado Não, vai lá buscar ele pra nós fazer o... Não, eu sou o fotógrafo Vai Eu que tirei todas as fotos Não, mentiroso Eu que tirei a segunda É, eu tirei todas Vai lá procurar Chama ele lá que eu tiro a foto Vai, vai, pode ir Racho, manda a foto pra gente depois Vou mandar Olha lá, olha lá Tá vindo Foi Fui eu Tirei, tirei Vem, vem, vem Ah, mano Eu não acredito que ele não pegou Ele pegou eu e colou Eu fiz lá pra baixo Beleza O elevador tá indo embora, mano Mano, eu não consigo mudar de câmera Caralho Que jogo bugado Eu acho que o colono se jogou, mano O bicho pegou eu e ele se jogou Não é possível que ele pegou os dois Não, o colono matou Não, você morreu pro bicho Não, eu morri pro bicho Você morreu pro bicho e ativou o elevador O colono se jogou, mano Não, o colono Eu morri pro bicho Não, o colono ativou o elevador Morreu pro bicho Eu ativei o elevador e morri pro bicho É, e o colono É que tava eu e o colono O colono morreu também Sim, sim Agora, mas só falta uma foto só Pode descer direto É Eu que tirei a foto do bicho A melodia Fui eu Foi eu, meu caceta Para de dizer que foi eu Para de roubar minhas fotos, cara Eu que tirei a foto Eu também tirei uma foto dele Mas eu já tinha tirado Não dou a foto, né Tirei dele Não dou a foto Ei, para Não, é pra continuar, filho Não é aqui É lá no último andar Opa Calvo, mano Eu tô com algum tipo de calvo Com falta de cabelo, porra Não tá falando Aqui também não é Aqui já foi Vamos Aqui já foi, porra O colono desligou É aqui, ó Eu tô no outro lado Como é que eu posso estar desligando o negócio? Meu Deus do céu, cara É pro outro lado Filo da puta Pra que pariu Deixa eu acelerar A flashlight for smiles Cês viram? Já tá pegado Apareceu uma dica, cara Apareceu onde? É a foto da câmera Fode os smiles Ah, o flash A lanterna também, viu Tem muito smile Tem muito smile, cara Não é pouco smile, não Ah, mas tem outro bicho Sai, sai, sai Sai Caralho, velho Puta que toda vez Vem em mim primeiro Por quê? Olha, tem um lugar ali Nossa, acho que ele tirou Ai 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 Cadê minha lanterna, porra Caralho, mano Consegui tirar a foto Ah lá, ah lá Ai Ah lá Ah lá Ai Puta que pariu Todo mundo morreu Todo mundo morreu, cara Souza Sai andando e vai passando Eu sou um que me foda Meu Deus O elevador tá descendo What the fuck Tem que subir, eu acho Tem que ficar aqui mesmo Mas o bagulho vai descer sozinho agora Minha pica, viu, mano Puta merda Por que ele não foi com o bagulho? Eu não entendi, mano Ah, eu sou incrível Mas já era, né Vamos ter que resetar Todo mundo morreu pelo visto É, eu acho que dessa altura Ele não morre se ele se jogar Porra, brincadeira, chato Cadê esse porra agora? Tem que achar ele Tira a foto e morro Pronto Como que o bicho pulando Pula outra ponte? É porque eu tava Ali eu tava cercado Não tinha Eu não ia conseguir pular a ponte Anyway, eu acho Cadê essa porra desse bicho agora? Ah, agora chegou no lugar novo Eu vou ficar parado Ficar parado Deixa todo mundo ir na frente Acho que eu tenho coisa aqui Mas third person Escuro é muito ruim, mano Puta que pariu, mano Que bicho chato Vou morrer pra essa porra Cara, eu não tô entendendo Ele não tirou a foto Ah, acho que talvez Ele tem que tirar a foto Desse bicho agora Pode tirar a foto Desse bicho agora É isso? Não, é de três Não, já foi Os três negócios Ah, ele crachou Tem que olhar na máquina Ah não, ele tá ali Sousa Quando você olha Tempo suficiente para o abismo Tô descendo já Abismo olha de volta Ah, para, segura Sousa caiu? Sousa caiu, cacete Ah, ele tá ali, ó Só não tá falando Caiu? Caralho Tá vendo Você olhou para o abismo Mudou a foto? Ah, agora a foto é desse bicho É o bicho, é o bicho vermelho Vai, vai Mano, eu tava lá pra tirar a porra Essa porra dessa foto Procurando ele, mano Eu achei ele muito perto Puta que pariu Meu Deus Só apareceu ali na frente Um pulo, um pulo Quer apertar do outro lado, cara O lado, o Sousa Ó, o Sousa tá trolando Dizendo que sou eu E vocês estão caindo na dele Para de clicar Deve ser, deve ser Deve ser Para de clicar Ah, eu não tô clicando, velho Não vou clicando Agora fui eu Tô tentando ter a consertar Importável jogar esse jeito Ah lá, não é possível, mano Para a porra Tira a foto, tira a foto disso Isso, isso Olha, eu não vou sair do elevador Não vou sair Tá, Sousa Você sai do elevador E chama o bicho Sai da minha frente Sai da minha frente Sai da minha frente Sai da minha frente Não consigo sair Entendeu? Obrigado, obrigado Tá, chama o bicho Que eu vou ficar aqui Agora vocês vão ficar Tudo no elevador Subidinho Aline, já vi o bicho Já vi o bicho Já vi o bicho Um abraço Quem que morreu? Nossa, eu não faço aqui O colono O colono morreu? Ele morreu Saiu Agora tá escuro Será que tem que descer Ou tem que subir? Tem que descer Tem que descer O colono morreu Foi o colono Cara, eu tenho certeza Tem que descer A gente não tá descendo Pra morte É preto Ah, acabou as fotos Cara Tem que subir mesmo Precisa de mais de fotos Se a gente morrer É mais provável A gente morrer na descida Caralho, mano Pode ficar com esse colono aí Na corcuna Ai, peguei O colono O colono morreu Ele saiu do elevador Pra tentar tirar foto Eu já tinha tirado Ai, caralho Podia ser um pouquinho Mais rápido, né? Você podia ser um pouquinho Menos gordo, né? Aí ia subir mais rápido Que isso, cara? Ué, o peso das pessoas Que influencia A velocidade de subir Chama de gordo Outro chama de calva Ah, tu viu A Tiago Ah, lá Abriu Calva, é gordo O que que abriu? Deixa eu ver Se puder subir aí, né? Ah, tem que continuar subindo Ah, não me espera Não me espera Oh, cacete Será? Tô achando estranho Sai rápido, sai rápido Que bonito Eita, que lugar agradável Bonito Não deve ter bicho nenhum Não tá bonito, não Não tá bonito, não A TV aqui, ó Morreu? Ele morreu Morreu como? Ah, você tá aí embaixo? Eu acho que tem que cair lá embaixo Não tem, não Não tem nada aqui Não tem nada? Então é aí, meu Não tem nada? Pula Calma aí, tem outra porta aqui Ah, não Ah, não Aqui deve ser só pra gente dar um TP, né? Trem que ver se tem alguma coisa lá Ih, escapamos? Caímos na BR Olha, caiu no meio da BR Beleza Tudo isso pra morrer atropelado, cara Beleza Caralho Não é possível Tudo isso era pra cair no meio de São Paulo e morrer atropelado É isso Bom final, hein? Gostei Cara, tá morto Saímos no meio da BR No meio da... Ainda morremos Ainda morremos atropelado Não, já tá morto, né? Pelo amor de Deus Ah, esse jogo é gote Esse jogo é gote Caralho, esse jogo é foda demais, mano Jogo Que jogo bom, véi Game Tem outros finais O colono não gostou O cara tá morto Pelo amor de Deus Ah, ele é criativo, ele é criativo Muito legal Criativíssimo, mano Nossa, cara Criatividade do Jeff Que isso, colonete? Ai, ai, ai Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau